O transporte desses grãos para chegar no Sudão só podia ser feito por barcos americanos, porque fazia parte de uma ajuda americana. Uma vez chegado no Sudão, não tinha estrada, o transporte foi feito por aviões americanos. E uma vez que as pessoas comeram o grão, a ajuda acabou. Quer dizer, no país não ficou absolutamente nada. Ajuda não significa nada. É uma ponta de um iceberg, não é isso? A ajuda é só aquilo. O resto da ajuda ficaram nos países ricos. Então, eu acho que esse é o comportamento que a gente tinha que discutir, inclusive no nosso país. As leis que existem no Brasil, os projetos que existem no Brasil, ditos de ajuda social, a gente tinha que discutir a quem realmente eles ajudam, a quem eles servem. Então, eu acho que essa discussão tinha que se colocar. Eu acho que é a discussão de sociedade que a gente tinha que fazer. Essas coisas tinham que se colocar. Porque as pessoas, a base das sociedades, elas são pessoas honestas. Elas querem discutir, elas têm um poder de voto, elas têm um poder de sanção que tinha que ser utilizado.